Gente, tudo lindo aí, ó. Você já tá vendo aí, né? Muito top. Ah, esse aqui eu vou encontrar, ó. Top. Queria deixar comer uma picanha aqui, ó. Esqueci, esqueci de pedir a escada, hein? Não, não, não dá pra ser possível. Não? Mas quando ele sobe, né? Nossa, amor, que lindo aqui, né? Ah, você abriu aqui? Aham. Fernando e Cléria, nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao Travel 2.0, porque vocês já são da família Easy Transport. Já. Que essa chave aí represente pra vocês mais destinos, mais liberdade no mundo, como na sua família, né? Que vocês têm dois filhos, já são parte da grande família Easy Transport. O Fernando sempre foi apaixonado por treino, né? Eu ficava mais na discreta, né? Não o conhecia. Aí, não, então vamos começar pelo menorzinho, né? Pra gente experimentar, ver se vai gostar, se vai adaptar. Eu vim meio assim, burrada, te confesso, né? Porque a rotina ia mudar, ia sair de casa, né? Era o meu conforto. Mas quando a gente começou a viajar nele, a gente ficou o quanto era maravilhoso. As crianças, então, apaixonadas, né? Na nossa cidade tem um lugar lá de acampar, a gente ia, a gente ia levar a barraca, tava tudo assim, prontinho, a cama, porque eu tenho dificuldade, não, não gosto de dormir em hotel, não gosto de banheiro, de posto. E pra mim foi tudo maravilhoso, porque eu tinha tudo isso aqui que era meu, que eu sabia quem entrava, quem sentava, né? Aí foi quando ele falou, não, então dá pra gente agora pegar o maior. Aí Deus abençoou, a gente tá levando esse maior agora com mais conforto, né? Porque nós e mais boas crianças, né? Então vai ser bem mais confortável agora pra nós. Vai ser muito bom, apenas as crianças vão estar aqui, que eles queriam vir, né? Com outras, assim, a gente andou bastante. Fomos no Rio de Janeiro, São Paulo, rodamos bastante com ele. Rodamos bastante. Ia participar de licitações, cidades lá perto da nossa cidade, a gente ia com ele, gozava perto das lagoas lá, eu e ele, né? Então é muito prático, é muito bom. Então foi um sonho dele que eu aderi também, gostei. E as crianças nem se falam. Parabéns! 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 Parabéns!